Oi pessoal, olha eu aqui de volta, Cida Bueno. Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês uma arte, tá? Vou mostrar pra vocês uma arte. Então, uma arte e uma dica, tá? Pra você que quer ganhar um dinheirinho, tá bom? Gente, o que eu vou fazer aqui hoje? Hoje eu vou estar fazendo, gente, essas plaquinhas de jardim. Essa minha aqui é bem simples, mas eu peguei uma encomenda de placas de jardim pra fazer. Então, eu vou estar fazendo e vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço, gente, qual é o material que eu uso. Tudo muito bem simples, ó. Então, já preparei aqui a tabuinha, ó. Olha que bonitinha, ó. Tá? Eu vou pintar desse lado aqui. Passei uma lixa, mas ainda tá um pouquinho meio áspero. Mas não tem problema, porque é pra placa de jardim. Se você quiser lixar, ó, você lixa e fica bom, né? Esse lado aqui eu vou colocar pra trás. Então, aqui é onde eu vou pintar e escrever. Quais são os dizeres? Ah, tem tanta coisa, igual eu fiz ali, que a gente saiba florir onde a vida nos plantar. E olha aqui, ó. Tudo madeira de demolição, tá? Madeira de demolição. Meu esposo cortou pra mim, passou na plana, tá? Se você quiser fazer assim, igual a setinha, você faz. Se você não quiser, você pode fazer quadradinha, igual eu fiz as minhas ali do jardim, tá? Do nosso cantinho, que eu tô aqui hoje, ó. Tô aqui nesse lugarzinho aqui. Aqui eu ganhei um bercinho que eu peguei do lixo e vou também fazer uma arte com ele, ainda não sei o que eu vou fazer, ó. Mas a plaquinha que nós vamos estar fazendo é dessas plaquinhas aqui, tá? Desse tipo de plaquinha aqui. A minha eu fiz simples porque eu reaproveitei a madeira que tinha. Mas já pra mim vender, eu já vou fazer diferente, né? Então, eu tô usando a tinta PVA, tá, gente? E fiz também a minha própria tinta. Peguei tinta de tecido, ó, coloquei aqui num pouco de tinta branca, tinta PVA branca, mas eu quero deixar ela com rosa mais escuro. Então, eu tenho aqui algumas tintas aqui, que é álcool. Então, eu vou mostrar pra vocês que é tão simples e uma maneira aí, gente, de tempos de crise, né? Estamos enfrentando aí uma situação de desemprego muito grande. Então, eu já tenho tinta PVA aqui, amarela, ó. Eu tenho essa cor aqui, muito bonita, salmão. Aqui eu já tenho branco. E eu vou dar uma cor a mais. Aqui é arame, pessoal. Aqui é a minha caixinha na bagunça, né? E aqui, ó, eu uso esses corantes xadrez. Tá, você pode misturar tinta de tecido numa PVA e assim você vai poder tá aí fazendo a sua tinta. Então, eu vou pegar um vermelho e vou acrescentar aqui pra ele ficar mais escuro. Tinta de tecido mesmo, gente. Porque depois eu vou dar um spray de verniz nessa placa, porque ela vai ficar no tempo, né? Então, eu coloquei aqui, ó, uma quantidade. Gente, reaproveita tudo que tem aí. Às vezes tá faltando um dinheirinho. Então, essa é a forma de você ganhar um troquinho, tá? Ó. Dei um escurecidinho aqui na minha tinta rosa. Isso aqui é um potinho, ó, reciclado. Que eu tenho, né? De requeijão. E, ó. Olha que cor de rosa mais bonito. Então. Trouxe um paninho velho. Trouxe uma água aqui. Né? Colocar um pouco d'água aqui. Pessoal. Coisas bem simples, tá? Vou mostrar só pra vocês aí uma dica aí pra você colocar e enfeitar a sua casa. E também pra você vender, tá? Eu vendi duas, gente. Então, faço a plaquinha com cinco plaquinhas dessas. Eu vendo de trinta e cinco reais. Então, eu vou começar aqui, ó. Por essas aqui, tá? Essas três aqui eu vendo de vinte reais. Então. Vamos lá. Separar aqui a nossa cor. E eu já tenho um pouco de branco aqui, ó. Preparado. Gente, bem simples de fazer. Fácil de fazer, tá? Só um jeito, assim. Além disso, você vai enfeitar. Vou dar uma umedecida aqui no meu pincel. E, além disso, você vai enfeitar aí o seu cantinho. Você dá umas duas de mão. Se você quiser deixar ela branca, você dá umas duas de mão de tinta, né? Passa bem, passadinho, espalha. Em tudo que a gente tem. Você pode comprar uma tinta PVA, gente. Mais em conta aí, né? Na sua cidade. Comprar um galão. E depois você pode estar fazendo as misturas aí com o xadrez. E vai ficar muito bonito. Procura pintar bem certinho. Tá? Ó. Sempre de cima pra baixo. De baixo pra cima, tá? Que é pra respeitar o veio da madeira, né? Eu amo fazer arte, pessoal. Gente, quero mandar um beijo todo especial pra você que me segue aí no canal, né? Tem me dado uma força. Gratidão mesmo, tá? Tem muita coisa boa pra vir, se Deus quiser. Nossa cabana tá ficando bem bonita, gente. Já tem vários detalhes. Mas eu só vou deixar a cabana. Eu vou deixar a cabana pra mostrar pra vocês. Quando tiver coberta, tá? Nós vamos passar agora pra fase da cobertura, pessoal. E não tá fácil, viu, gente? Não tá fácil. Né? Com esse desemprego que tá aí, a gente tem que ir fazendo as coisas com calma. Então, nós estamos aqui na luta. Mas vai ficar muito bonita a nossa cabana, viu? Já tá ficando sem pintura, com os detalhes que estão fazendo. Já tá ficando bonita. Ó, você pinta bem pintadinho. Vai sujar a sua mão, mas a tinta PVA você lava e ela sai, seca bem rapidinho também. Ela é uma tinta muito boa de trabalhar. Então, essa daqui, ó. Eu vou esperar secar. Vou esperar ela secar. E depois eu volto dando mais uma cor. Como é umas plaquinhas coloridas, eu vou pintar cada uma de uma cor, tá? Essa branca aqui, ó. Já terminei. Aí eu vou esperar ela secar e depois eu dou mais uma de mão. Você pode dar uma, duas, tá? Importante eu fazer bem feitinho. Agora, essa daqui, eu vou passar aqui até limpar bem o pincel. Senão vai ficar um rosinha bem clarinho, né, gente? Mas você pode pintar de azul, preto, a parte da madeira que vai pregar da plaquinha. E aí eu vou fazer com um cinza bem escuro. Olha, gente. Eu dei uma diluidinha na tinta pra ela ficar mais aguadinha. Ó, feita com a tinta de tecido, tá? Tinta PVA misturada com a tinta de tecido. Como vai ficar no sol, eu vou dar umas duas de mão e depois eu passo um spray. Escrever o nome, tá? Vou mostrar depois pra vocês. Mas pro vídeo não ficar muito longo, eu vou pintar essa daqui. Depois eu volto já pintando o nome, tá? Eu vou escrever alguns dizeres. E é bonito a gente ter um cantinho enfeitado com as plaquinhas, né, gente? Porque placa... Quem não é curioso, né? Onde tem uma placa, o povo gosta de ler. Vocês entenderam por que a minha unha não é bonita, ó? Não posso ter unha bonita. Eu não sou muito de pintar a unha da mão porque a tinta come. Ó. Se quiser põe a luva, você coloca. Mas minha mão de artesã gosta de pegar mesmo. Eu acho até mais bonitinha quando fica meio áspera assim, sabe? Meio rústico. Mas essas plaquinhas fazem uma diferença muito grande no nosso jardim. Fica muito bonito. Então, eu queria fazer um vídeo aí pra vocês e resolvi fazer as plaquinhas, tá, gente? Espero que esteja dando pra vocês verem aí como que tá ficando. Então, agora, como eu vou dar uma de mão ali no branco... Gente, dez minutinhos... Tá seca. Olha que bonitinha. Ai, gente, adoro rosa. Rosa e amarelo. Vou fazer uma com amarelo também. Olha que linda. Tá vendo, ó? Material que ia pro lixo, gente. Material de demolição. Aí eu venho aqui de uma limpadinha na mão. Vou pintar uma plaquinha de amarelo, tá? Essa daqui vai ser com amarelo, ó. E já eu volto e mostro pra vocês. Pro vídeo não ficar muito longo, tá? Então, pessoal. Pra adiantar aqui, ó. Eu peguei uma caneta e fiz um rascunho aqui, tá? Escrevi gratidão, um nome maior aí pela vida. Aí agora eu vou pintar, gente, com a tinta preta, tá? Vou pintar com a tinta preta e quando eu pintar eu mostro pra vocês como que ficou, tá? É tão bom, gente, fazer essas frases e colocar na nossa casa, no nosso jardim, né? Que as pessoas que chegam vão vendo, se sentem bem. Então, vamos lá. Vou pintar e já volto. Olha aí, gente. Então, eu já fiz a primeira parte, né? Pintei, ó. Olha que bonitinho que fica. Então, vai ser uma placazinha de três frases, ó. Gratidão pela vida e depois eu vou fazer outra e depois eu mostro pra vocês, tá? Mas procura caprichar na letra, tá? Fazer uma letra bem escritazinha, tá? Se você é meio analfabético ao eu, vai lá no Google, procura ver direitinho, gente. Pra não errar na escrita, tá? Porque tem umas placas aí que o pessoal escreve aí que só Jesus na vida, né? Né, gente? Tem umas placas aí que faz a pessoa perder o rumo. Com a letra mal desenhada, mal escrita. Hoje em dia o celular facilita, né, pessoal? Gente, eu não sei como é que eu tô aparecendo aí. Eu não gosto muito de aparecer nos vídeos porque a gente em casa tá... Eu fico aqui cuidando da casa, não tô bem arrumadinha, né? Então, não sei a imagem aí que cê está vendo, tá, gente? Mas, ó, vamos fazer bem feitinho. Ah, mas eu não sei escrever. Se você quiser fazer... Gente, dá uma olhadinha no Google, tá? Tem várias plaquinhas lá. Eu vi lá, pessoal. E resolvi tirar a ideia e... Graças a Deus, deu certo aqui, tá? Já tem aí várias plaquinhas pra fazer. Aí você vai perguntar pra mim quanto que eu cobro. Gente, aqui na minha cidade, eu não sei como que é as coisas aí, mas essa... Uma plaquinha com cinco dizeres, assim, e cinco tabuinha, eu cobro 35 reais. Então, eu peguei duas pra fazer, né, hoje. Dá 70 reais. Que eu vou ganhar aqui em casa, ó, tranquila. Aí tem esse pau aqui, ó, bem feitinho, ó. Que é onde a pessoa vai enfiar no jardim. Aqui eu vou pintar também. E depois essas tabuinhas vão ser pregadas aqui, tá? Eu não vou pregar essa hoje porque eu quero parafusar ela. Aí eu já disse pra vocês. Que a máquina de parafusar, meu esposo tem muito ciúme, não deixa eu usar. Então, eu respeito as ferramentas dele, né, gente? Que tem ferramenta que é muito perigosa. A plana, a máquina que corta essa aqui. Aí ele não deixa eu mexer, não. Ele que faz pra mim. Então, a parte de pintura é a minha e a arte aqui em recortar as madeiras dele, né? Mas ele já deu uma saída e deixou aí pra mim. Olha que bonitinho que fica. Lembrando, ó, faz bem feitinho. Aqui depois eu ainda vou dar mais uma de mão de tinta. E depois vem um verniz, né? Eu sempre faço um desenho aqui a mais. Talvez nesse aqui eu faça um coraçãozinho aqui pra dar uma enfeitadinha ou pinto uma florzinha. E é isso aí. E eu vou fazer as outras e depois eu mostro pra vocês como que ficou, tá bom? Fica aí, não me abandona não. Ah, deixa eu mostrar essas lindezas aqui pra vocês, ó. Que pediram pra vir pra cá. Luna Vitória tá lá dentro. Mas as quatro pico ruxa quiseram vir pra terra hoje, ó, gente. Mais tarde só vai dar eu dando banho nessas cachorras. Então, pessoal, trabalhinho finalizado, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui eu só simulei, tá? Como se tivesse pregado. Mas aqui a gente vai parafusar. Olha que legal que ficou, gente. Um artesanato aí bem rapidão pra você fazer, né? Rapidinho aí no aconchego do seu lar. E enfeitando. Você gostou aí, pessoal? Ó, pintei de cinza, né? Peguei o preto. Coloquei ali no branco com cinza bem bonito, ó. E olha lá a nossa frase. Que legal que ficou, pessoal. Um artesanato prático aí pra você aproveitar aí madeirinha que estão jogadas fora, né, gente? A gente encontra até no lixo as madeiras, gente. Então, está escrito aí, ó. Gratidão pela vida, fé na caminhada e amor no coração. Legal, né, pessoal? Umas palavras bonitas aí pra gente colocar, né? Aí enfeitando o jardim da nossa casa, na entrada da nossa porta. Gente, eu gosto muito das plaquinhas. As minhas que eu fiz não ficaram bonitas igual essa aqui, né, gente? E eu gosto, assim, de colocar elas meia tortinhas, ó. Igual aquela lá, que a gente saiba florir onde a vida nos plantar, né, gente? Coisa boa quando a gente... A vida nos plantou num lugar e a gente fica ali ao invés de ficar chorando. Não, gente. Vamos florescer. Olha que bonitinho que está aqui, ó. E olha ali, ó. Aqui a plaquinha velha, gente, ó. O que eu escrevi aqui atrás, ó. Seja feliz do seu jeitinho. Então, aqui eu tenho outra plaquinha, né? Pequenininha também. Aqui é o nosso cantinho, gente, ó. Lá mais plaquinha. Eu sou a louca das plaquinhas. E olha aqui, ó. Essa daqui eu não pintei. Porque eu estava, assim, muito ansiosa, né? Mas eu acho que eu vou pintar essa madeirinha aí pra dar um tchan a mais aqui, ó. Olha que planta que está linda aí, pessoal. Então, esse foi o vídeo de hoje. Uma super dica aí pra você ganhar um troquinho, né? Vender as plaquinhas. Uma plaquinha dessa daqui com três... Com três tabinhas eu vendo de vinte e cinco reais, gente. Dá pra você fazer muitas plaquinhas aí num dia, né? E ganhar aí o seu pão de cada dia. Então, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e está comigo até agora, né? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada, gente. Deixa o joinha pra mim. Que eu gosto muito quando você deixa o joinha. Quando você deixa o seu comentário. Eu procuro estar sempre respondendo na medida do possível, né, pessoal? E olha aqui, ó. Na minha banca improvisada. E faz aí, tá, gente? Que é preciso tudo isso, gente. É preciso tanta coisa nessa vida pra gente vencer a nossa caminhada, né? Beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Esse foi o vídeo de hoje. Canal Vida e Arte com o Cida Bueno. E eu fazendo aqui as plaquinhas de jardim pra você. Tchau, gente. Eu tenho bastante plaquinha pra fazer. Tchau, pessoal. Muito obrigada pelo carinho. E eu fui. Tchau, gente. Tchau, gente.